Música Então é isso aí galera, tamo aqui em Pedras Altas, aparece aqui doido, chega aqui, chega aqui Galego Onde é que a gente tá aqui, macho? Tô perdido aqui, já é que... Aqui é Pedras Altas, Pédicape Grosso Acho que é 4 horas da manhã, a gente parou aqui pra lavar o carro, saiu da roça ali, tava meio empoeirado A gente tá aqui dando um grau, carradinha de coco e vamos que vamos, o cara cula aí atrás e a boca é boa Capricha aí, negão, você ganhou a camisa, foi pra lavar direito, viu? A camisa não pode sair de graça Não pode não, isso aí é pra juízo Dá o grau aí no jeito Vamos ver o homem aqui, se larga direito em meio Não, vamos ver se eu saí no grau, não vamos ver se eu saí no grau Você correu Galego, tá com vergonha? Manda um abraço aí pro povo aí lá do canal É mais um inscrito, é? Tu é inscrito, é do canal? Sou inscrito, pai, no clube lá, pai É, não, 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 não conheço o bicho a primeira vez aí, velho Porro de Pedras Altas aí, ó, lavando o carro Diz que ele só queria na água e no sabão, não pode bater produto não, senão dá errado Carroceria nova, tudo novo Não pode bater produto não, senão estraga a pintura Beleza, galera? Tô indo ali em busca da capital federal Já saí ali de Juazeiro, né? Juazeiro da Bahia Já fui pra trás ali Saí da roça, o carro empoeirou todo Tava um pó danado E parei aqui, né? Pra tirar a poeira do carro Lavar as rodas Andar no estilo, no talento aí Se Deus quiser, ele quer Ainda aí chega ali pro Brasília, né? E mais pra frente aí eu vou explicar Porque eu tô usando essa lona aí de bag, né? Essa lona branca Tá eu juntamente com meu tio ali Tio João Irmão do meu pai Ele pegou uma... Tava viajando com meu pai E decidiu voltar pra casa, né? Que ele mora em Brasília Gente, o João Manda um abraço pro povo aqui do YouTube aí A galera do YouTube A galera do YouTube Ele tava viajando mais raios do pai, foi? Foi E o que foi que decidiu voltar pra Brasília lá? Não, porque... Tava demorando demais a viagem O carro que tem... A entrega lá demorou um pouco assim Ah, entendi Quando passou a semana Aí eu fui ficando cansado A entrega demorou lá em Salvador Eu só fui ficando cansado da viagem A gente foi pegar os adubus lá Eu pensei que ia carregar, né? Assim, ele ia carregar Ligeiro Já ia carregar Aí demorou Aí foi demorando Um pouco hoje já era 10 horas Aí como quando o frio tava meio quente Aí eu peço uma cobertura aí Aí mandando o carro E aí foi? E aí foi? Tá esperando Na hora que ele tava Lá tinha passei de carro Lá pra lá Mas entendi mais ou menos Eu sou... Vem dar um rolê com meu pai Aí o Tom Pai Aí demorou a viagem, né? Foi lá em Salvador Chegou lá no mercado Não quiseram receber, não foi? Não, recebeu lá Mas demorou um diazinho, não foi? Foi, agora que... Até resolver o problema Foi na praia Foi Lá de frente do mercado Era... Tinha praia, zona É Aí depois foi pro adubo Aí o Tom Pai Teve que carregar de madrugada Tio João ficou do lado de fora Não foi assim? Foi Aí o Tio João tá meio cansado Aí eu carreguei lá no Juazeiro E ele decidiu Vim embora comigo Depois que o caminhão tava pronto ali Ele sai, Tim Eu vou mais tu Não foi, Tio João? Para isso aqui Ei Aí o senhor disse Vou pegar essa carona pra Brasília Não foi? Se Deus quiser A gente chega lá sexta-feira, né? E aí me ajudar a não dormir Amanhã é quinta? Hoje é quinta Já é quatro horas da manhã já Amanhã nós tá lá Se Deus quiser Não é não? Não Vamos que vamos Vamos ver a lavagem ali agora A lavagem qualificada aqui, ó Pedras altas Pulei de lavador Porque o aparelho tá sem água Mas isso aqui tem água Não é no grau aí Capricha aí, Galegui Como é teu nome mesmo, Galegui? Oi? Como é teu nome? É o Dudu, é Dudu? É o Dudu É o Dudu De pedras altas Aí tá certo Quem tá ficando branquinho de novo É ele, viu? Tá ficando branquinho Abarrou a mão Então é isso aí, meu povo Aquele velho talento Pra ficar no modelo Modernagem Galera botando pegada aí Ford encarregado Carculozinho atrás Pra dar o equilíbrio Carculo é o lombozinho ali atrás Pra dar o equilíbrio Pra dar o equilíbrio Então é isso aí, meu povo Então é isso aí, meu povo Uma galera botando pegada aí Pra levar o Fordinho Esse galeguinho É inscrito do canal, viu? É isso que acompanha o canal aí Tem quanto tempo, Galegui? Que tu acompanha o canal? Vem a barra de um ano, velho Um ano já? Ele nunca me viu passando aqui, não? Eu nunca vi, velho Oxi, eu passo direto Sempre dormindo, né, velho? Hoje aproveitei pra passar a mão Ixi É por isso, amor Quem dorme não vê as coisas passarem Não é, velho? Lavagem finalizada O Fordão tá aí O doido tá ali só secando as rodas, né? Pra não ficar manchada Tá ali um inscrito no canal Vamos ver como é que ficou o Fordão Lavadinho Quatro e meia da manhã E vamos continuar a saga aí Acelerando o carrão Parece aí doido Chega aí Quer mandar um abraço pra alguém? Ah, tá de boa mesmo Tá de boa mesmo E o lavador é a onda aqui? Pedras altas Pedras altas Tem mais algum amigo inscrito no canal lá? Vem, deve ter várias A maioria daqui é tudo inscrito no canal Tem outro cara daqui Que eu não tô lembrado quem é Mas ele disse que Faz que ele é lavador também Era inscrito É, tem um monte aqui Vai gravar aquela regra E esse do canal E isso aí E tu, doido? Manda um abraço pro porra aí Do YouTube aí Um abraço pra essa doutrina do Bahia Que é Jorge Pedras altas Pedras altas Pedras altas É nóis Bahia, né? Bahia, pedras altas Vai aparecer lá no canal Vai aparecer lá no canal Depois tu olha lá Alô Tá isso aí, pô Tô lavadinho aí no modelo E amarrochar o carrão agora Se Deus quiser Ele que quer Botar ali em busca da capital federal Mais uma vez E só motivo Bora que bora Tchau Tchau